Oi, estamos de volta. Santa Cruz do Rio Pardo hoje, marcando presença aqui no Visita, hein? Santa Cruz do Rio Pardo, que é uma cidade que respira prosperidade. São mais de 45 mil habitantes. Quem mora lá fala que é mais, né? E no ramo da alimentação são centenas de empresas. Entre elas, a Solito Alimentos, que agora em outubro acabou de completar 60 anos. E aqui com a gente, o Fernando Celso de Castro Uzaia, diretor da Solito Alimentos, que veio exclusivamente de Santa Cruz do Rio Pardo. Vamos bater um papo com a gente? Obrigado pelo convite, Adriana. Eu falei, quem mora em Santa Cruz do Rio Pardo, fala que tem mais de 45 mil, porque o censo sempre está errado. Exatamente. Os bairristas sempre são mais favoráveis a uma população maior. Mas vamos falar da Solito, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Eu falei, você, quando você era moleque, você já vivia, respirava a empresa Solito, porque é uma empresa familiar que está na segunda geração. Ou seja, seu pai e alguns tios começaram com essa história lá atrás. Os aventureiros da Solito. É, essa história, acho que começa um pouquinho mais para trás, com os nossos descendentes que vieram da Itália e acho que diante de muita dificuldade, sempre passaram esse DNA de luta, de buscar algo novo para as suas famílias. E o meu pai e dois tios fundaram a antiga cafeíra Brasília e depois, mais atualmente, a Brasília Alimentos ou a Solito Alimentos. Mudou de lugar o espaço físico? Sim. Eles começaram lá atrás com café, farinha de mandioca e depois eles transferiram a estrutura deles para a cidade. E da cidade a gente foi para o Distrito Industrial, foi quando mudou o nome para a Brasília Alimentos. E mais recentemente, o nome da empresa passou a ser Solito Alimentos, que é a principal marca da empresa. Hoje, quem está no comando da empresa, você, seu irmão e uma prima, é isso? Isso. Sou eu, o Fábio, meu irmão e a Evelyn, que é diretora financeira administrativa e o Fábio é diretor de produção. Como é, Fernando, trabalhar em família? Porque o pai e os tios, você me disse que eles dão pitaco até hoje. Eles pisam lá. Tem paixão por aquilo. Sim, sim. O pai e os dois tios, eles sempre estão ali coordenando, acompanhando. Hoje, a gente tem uma governança dentro da empresa, onde existe o conselho administrativo. E é ali que os patriarcas, os fundadores estão mais ativos e dando as diretrizes para nós, filhos e sobrinhos, para poder realmente caminhar dentro da filosofia que eles implantaram lá atrás, né? E a Solito. Para manter a cultura da empresa sempre muito viva dentro dos valores que eles trouxeram para nós. Certo. Muito legal, né? Agregar, né? Essa experiência. Hoje, a Solito, a gente sabe, a gente vive em Santa Cruz fazendo reportagem, a gente sabe que é uma das maiores. São quantos colaboradores hoje? Hoje, a Solito tem por volta de 500 colaboradores, né? Agora mais um pouco com a entrada na ração. Na pandemia, né? Como é que foi esse trabalho? Não parou em um momento algum? Não, não. Nós não paramos porque, assim, a parte alimentícia, o país precisava se manter ativo, a distribuição de alimentos aos supermercados, enfim. E nós não tivemos nenhum dia de parada efetivamente. A gente teve um controle bem rígido em termos de procedimentos para que fosse evitado alguma disseminação interna. E, no final, a gente acabou mantendo ativo o dia a dia sem a necessidade de colocar o home office como algo mais abrangente. Houve algumas pessoas que trabalharam nesse sentido, mas, de maneira geral, a empresa atuou como sempre vinha acontecendo. Eu pergunto, né? Porque a Solito, ela tem vários produtos, mas o principal da nossa mesa, os dois principais, que é o arroz e o feijão, né? Sim. Pergunto até por curiosidade. É a dobradinha, né? O arroz e o feijão que se completam, que fazem parte da dieta do brasileiro há muito e muito tempo. Enfim, a gente, além do arroz e do feijão, a gente tem a farofa temperada, nós temos a farinha de arroz também, que é um produto, assim, que está tendo uma ótima aceitação. Enfim, estamos aí na mesa do brasileiro, acho que fazendo o papel de colaborar com a alimentação, com o dinamismo que o mercado necessita, trazendo não só emprego, mas também impostos, contribuindo para a cidade de Santa Cruz-Vilparde e também como toda a região nossa, o que eu tenho certeza que muito nos orgulha. A gente vê sempre nas gôndolas, né, do supermercado, os produtos da empresa, da Solito, e a gente falava há pouco, né, que hoje, por conta da saúde, são vários os produtos, né, que a gente pode falar que são os produtos da moda, são os produtos da vitrine e a farinha de arroz, ela tem sido também um carro-chefe da Solito, né? E você trouxe algo que eu gostaria que você compartilhasse, que muitas empresas acabam comprando como peça principal ali para outras mercadorias, né? Então, Adriana, a farinha de arroz é um produto inovador, é um produto que as pessoas incorporaram dentro das suas dietas, seja pela questão de serem celíacos, que não podem consumir o glúten, ou seja porque a farinha de arroz é um produto que acaba sendo um ingrediente interessante para várias receitas, né? E, além disso, esse ingrediente, para várias indústrias alimentícias, ele também tem sido muito bem aceito, já faz alguns anos, e a gente tem uma boa participação também nesse ambiente de negócios, que é a farinha de arroz como ingrediente de vários produtos que os brasileiros consomem aí no país. Que legal, e são muitos, né? E agora tem essa novidade que, além dos alimentos básicos que a gente tem na nossa mesa, né, e agora tem uma novidade que a Solito trabalhou muito para ter novos produtos no mercado, né, que já estão aí no mercado fazendo sucesso. Justo. Nós entramos agora, recentemente, na ração, nos produtos PET, para cães e gatos. Faz praticamente 90 dias que a gente deu start nessa fábrica. Foi um projeto muito pensado, muito planejado, onde a gente colocou todas as nossas energias para fazer realmente um produto de qualidade acima da média do mercado, que realmente alimenta, que traz saúde para esses que são os novos filhos das casas brasileiras, que são os PETs. Nessa pandemia houve um incremento muito grande de consumo, de aumento de animais domésticos em casa, enfim. E a gente está em busca de um espaço que realmente valorize a nossa empresa e que atenda à expectativa desse consumidor, que é muito exigente. São três marcas, né, são a Nutrive e a Una, que são marcas para o canal especializado, que são aquelas lojas específicas de venda de produtos para PET, rações, enfim, agropecuárias. E também a marca ótima, que está no segmento de varejo, que é o varejo tradicional, onde a gente compra os nossos alimentos do dia a dia. Hoje, Fernando, a Solito, ela atende mais aqui o nosso interior. Onde é que chega, para a gente ter ideia da abrangência da Solito? A Solito, primordialmente, ela está atendendo o estado de São Paulo, uma parte do sul de Minas Gerais e o norte do Paraná. Ela está entre as cinco maiores empresas de participação no estado de São Paulo. Ela é a principal indústria em termos de tamanho dentro do nosso estado. Enfim, ela tem uma honrosa participação dentro do segmento de arroz e de feijão. E acho que isso ajuda muito toda a região nossa aqui, do interior. Com certeza. É, geração, né? Estava olhando aqui, são cerca de 70 novos empregos diretos. A fábrica gerou? Ah, isso. No segmento de ração, nós... Só no segmento de ração? Isso, são 500 colaboradores no segmento de arroz, feijão, farofa e farinha. E agora mais quase 70, 80 empregos que foram gerados nesse novo projeto que é a ração. E a tecnologia? Porque tudo muda muito rápido, né? Você, com certeza, deve ter visto todas as fases da tecnologia dentro da empresa, né? Quando uma máquina muda e essa máquina custa muitas vezes trilhões ou milhões e tudo muda de uma forma muito rápida e ágil. Como que fica a empresa nesse... É difícil, assim, descrever, eu já estou ali há 30 anos, a gente viu equipamentos antigos, modestos, mas que ao longo do tempo foram se aperfeiçoando. E a empresa nossa sempre buscou inovar, trazer tecnologia de ponta. Nesse segmento de ração mesmo, a gente tem tecnologia brasileira que foi incorporada dentro desse projeto. Nós trouxemos equipamentos dos Estados Unidos, nós trouxemos equipamentos da Alemanha. E, enfim, a gente está realmente debutando no mercado como gente grande. A gente está entrando para ser um player importante, que traz qualidade, principalmente para você que tem o animal e que se preocupa com a saúde dele. A gente não está sendo mais uma empresa. A gente está realmente querendo se colocar com diferenciais importantes para valorizar aquilo que você tem dentro de casa, o amor que você tem pelo seu pet. Fechando o ano, fechando o ano de uma forma, em termos de números, prospecção, que nota você daria? Foi um ano bom? É assim, foi um ano muito desafiador. Não foi um ano simples, mas a gente vem se mantendo sólidos e com crescimentos que são adequados para o nosso negócio. E muito motivados, porque trazer um novo empreendimento do tamanho que é esse que a gente inaugurou há 90 dias atrás, a gente não pode deixar de agradecer por tudo aquilo que nós conquistamos durante esse ano e que ainda temos muito a conquistar. A gente não se dá por satisfeito, mas nós temos gratidão por estar alcançando um final de ano com muita esperança, com muita positividade. É isso. Essa é a palavra, positividade. Legal. Fernando Zay, diretor da Solito Alimentos, de Santa Cruz do Rio Parto, falando com a gente aqui. Muito legal, né? A gente conhecer. Eu quero conhecer a Solito ainda. Desde já, já esteja convidada. Já sei que você é consumidora da farinha de arroz. Sim, da farinha. Aliás, hoje é domingo, tem muita gente que vai queimar aquela carninha, que tem a farofa tradicional também, que é boa. Tem a farofa temperada, muito boa, crocante. Você leva a carne ou leva a farofa? Ótimo, tá feito. É isso aí. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Adriana. Um abraço a todos da Record e aos telespectadores que estão em casa nos assistindo. Muito obrigada. Até uma próxima. Bom, o Visita na Record termina aqui, volta no próximo domingo, trazendo isso, um bate-papo gostoso, né? Exemplos de empreendedorismo, de pessoas que lutam, que começaram muitas vezes pequenininho, hoje estão lá em cima. Pessoas que projetam, que prosperam. Sempre às nove da manhã. Curta o seu dia e uma semana de bons negócios e saúde também pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho